Hoje a gente visitou o Colégio Intensivo para realizar esse momento com os estudantes de divulgação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONEE. Foi um momento extremamente gratificante ver o quanto que esses estudantes têm se interessado por essa temática que é tão urgente e tão necessária no tempo em que a gente tem vivenciado. E aqui hoje a gente dá para discutir sobre a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONEE envolvente e aí uma prova. Quando eu recebi esse convite do professor Demetri, me senti lisonjeado e também a escola que eu represento nesse momento na parte da Olimpíada, participar junto com os alunos nesse momento tão importante de conscientização. Mas o que é Eficiência Energética? Ser eficiente do ponto de vista energética é você fazer uma atividade gastando menos energia. Foi muito importante, a gente aprendeu muita coisa. Como economizar energia e as formas que a gente pode substituir alguns eletrodomésticos que consomem muita energia por outros que consomem menos. Trocando a iluminação florescente pela LED. Essa brides que aconteceu hoje nesse colégio teve o objetivo de levar o conhecimento, as informações sobre o uso racional da energia elétrica e também objetivando tornar esses alunos que são do oitavo e nono ano geradores, multiplicadores desse conhecimento, sendo consumidores conscientes quanto ao uso da energia elétrica. Então a gente educando os mais jovens, a gente consegue chegar às pessoas mais velhas para ter uma constituição porque o homem ele necessita disso. Como é que eu posso diminuir o gasto de uma casa, mudando equipamentos, ajustando hábitos no nosso dia a dia? Então essa é a primeira parte da Olimpíada. É importante a gente ficar conscientizado da importância da energia, a gente poder preservar a energia. Porque, querendo ou não, não é uma renda fácil, acaba poluindo um pouquinho o ambiente, mas é uma coisa necessária para viver atualmente. Tem coisas simples que a gente acaba fazendo dia a dia, mas que acaba realmente gastando energia desnecessária. Então assim, pensar em eficiência energética é pensar no nosso futuro, não tem como a gente pensar um futuro que não seja sustentável. É a única alternativa que a gente tem e quanto mais cedo a gente tratar com nossos estudantes, com a nossa sociedade, essa temática, antes a gente antecipa, antes a gente cria esse futuro, esse futuro sustentável que é o que mais ama e jovens. E aí E aí Obrigado.